Salve rapaziada, boa tarde geral, se inscreve no canal, compartilha aí, tem um vídeo de 40k especial pra vocês Fazer análise da batalha Cesar vs Coel, evento face 5 individual E vamos ver né, vamos ver como é que foi Nem sei se é o nome do evento que se pronuncia assim na real Olha o joguinho animado Coel é um cara que eu admiro pra caralho, o Cesar já falou o que eu acho dele Primeiro round louco do Cesar Mudei em chão Foi o meu negócio O que é isso? A voz do Coral tá meio gasta, deve ter, deve já tá cansado já, mas rimou bemzão, rimou em cima do que o César atacou, a resposta foi boa, foi realmente em cima do ataque dele uma resposta boa, mano, primeiro round bom dos dois, é a voz do Coral tá bem gasta, o que é isso? 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 os primeiros, mas cabe o terceiro, é justo mesmo. Vamos ver como é que vai ser o terceiro. Dois MC em cena. Bate e volta. Bate e volta. Se você quer falar, como foi? Pode falar, não fico com isso, mas falar não é ganhar. Se contente com isso. São José da Cala Contigo, você pode falar. Amigo, quem te caia, bate o seu bem, você tem que usar. Pelo contrário, mano, vamos só esclarecer. Para de falar, espera, quem que te compõe, foi você. Não, aí mano, pensa devagar. É humilde, seja homem, se ponha no seu lugar. Não posso admitir, você é vagabundo. Falou que a minha trajetória não vale aos três segundos. Então, parceiro, sabe como é? Não é que impune, não é nem criticado, só responsa para a sua. Ah, mano, sua derrota, ninguém agia. Vagabundo, é que drama, mano, de ser em um dia. Não é não? Ah, mano, inteligente, o seu talento aqui não tá sendo bem coerente. Quer falar de humildade? Não tem progresso. Pelo visto, a humildade diminui cada verso. Quer ainda, quer falar de mim? Que povo, o seu, pode, para a começo. Mano, eu tô com isso com o preço. É, mano, batalha foi doida. Terceiro arranjo, eu fiquei prestando atenção. Foi bem disputado, vários ataques e respostas aí. Os dois caras foram para o nacional, velho. Os dois têm uma história aí, uma trajetória massa. E isso foi posto em jogo de forma massa, né? De forma tranquila. É, pra mim, deu o César. Nossa, velho. Achei o César mais completo no terceiro, mas cabível, né, mano? A opinião é isso. Batalha boa, velho. Isso aí, rapaziada. A batalha foi louca pra caramba. Pra mim, o melhor da batalha foi o primeiro round de cada. Não teve tanto grito quanto a final. Porque bate e volta, geralmente, a galera se... Realmente se leva mais pelo sentimento. Mas o primeiro round foi doido. O César, velho, mandou os free louco atacando. Coel respondeu dentro do tema. Que não é um tema fácil de responder. E respondeu de forma criativa e boa. Pra mim, o primeiro round foi o melhor dos três. Mas o terceiro round foi muito bom também. E pra mim, deu César. Foi pouca coisa, mas é aceitável o resultado do Coel. E é nós, família. Tamo junto, hein? Tchau. Obrigado.